Ha ha ha, daquele jeitão muleque Quete deitão que Ribeirão Preto Tá fichadão com a bachada Santista MC Romuli, DJ Ruivo Batucando os paletes Aumenta o volume aí E ae! DJ Ruivo tá ótimo DJ Ruivo tá aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô na estrada de evoque brindada Sentido a praia a partir o litoral Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Água de coco com as mina mais gata Sou as tubinada que é fenomenal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô na estrada de evoque brindada Sentido a praia a partir o litoral Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Água de coco com as mina mais gata Sou as tubinada que é fenomenal Sempre pousado no meu rendimento Sabi que o talento foi sempre eficaz Vê o crescimento, firma rendendo Todo momento eu corro atrás Atrás e veloz demais Veloz e o motor atrai Acelera, não pisa no freio Que toda derrota deixamo pra trás Atrás e veloz demais Veloz e o motor atrai Acelera, não pisa no freio Que toda derrota deixamo pra trás Tchau, 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 tchau Tô na estrada de evoque brindada Sentido a praia a partir o litoral Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Água de coco com as mina mais gata Sou as tubinada que é fenomenal É, fenomenal É, fenomenal DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas É, fenomenal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô na estrada de evoque brindada Sentido a praia a partir do litoral Obrigado.